Com a educadora Eliane de Marque Póvoas, nós vamos conversarmos hoje a respeito da escola da comunidade da Barra do Rio Serro, hoje conhecida como Escola de Educação, professor José Duarte Magalhães, que teve no início de 1899 com o professor Abramo Prat. Eliane, como você se sente personagem da história desse educandário? Você foi aluna e depois você administrou a mesma escola. Exato. Eu fiz meu ensino fundamental no José Duarte Magalhães e em 1979 eu tive a oportunidade de iniciar como educadora. Então, naquela época, a gente não tinha a formação apropriada e eu comecei como professora de educação física. Então, depois para educação artística, enfim, a gente lecionava várias disciplinas. Em 1985, eu trabalhei muitos anos ali, em 1985 eu me efetivei e, logo em seguida, eu fui convidada a concorrer ao cargo de diretora, ou seja, vice-diretora, porque esse colégio sempre foi dirigido por irmãs da congregação das irmãs franciscanas. E eu fui, então, na realidade, a primeira leiga que assumiu a vice-direção e depois, em seguida, quando a irmã, na época, a irmã Zilda Brandalise se aposentou, eu assumi a direção geral também, eleita. E foi, assim, um desafio muito grande, porque a comunidade ficou, assim, muito apreensiva, porque acreditava muito que a escola funcionava, porque as irmãs é que dirigiam. Mas eu consegui, assim, seguir os passos das irmãs, eu sempre também muito cristã, e sempre procurando, assim, levar bons ensinamentos aos alunos, para que eles se apropriassem de conhecimentos, de valores, enfim. E eu fiquei, assim, muito... é um... algo, assim, que me orgulha muito ter trabalhado na Duarte Magalhães de 1979 a 1993, quando, em seguida, fui convidada a ser supervisora de educação. Certo. Como era a escola na época que você estudou da Barra? Quando eu estudei, a escola ficava lá no morrinho, né? Ficava no morrinho, né? Então, era uma escola muito simples, né? Simples, os banheiros eram precários, né? Então, assim, bem perto do rio, e bem próximo da igreja também. O campinho de educação física nosso, nós não tínhamos quadra, nada, ficava do outro lado da igreja, bem próximo do rio, né? Hoje que é da propriedade Malve, né? Que a Malve adquiriu. E, então, assim, a gente tinha aquelas carteiras, bem, tudo muito simples, né? Então, bem... mas, assim, fazia com que a gente gostasse muito da escola, né? E a gente tem muito orgulho, porque acompanhou toda essa evolução da escola, né? Depois a escola foi construída na parte mais abaixo, né? E onde foi, assim, evoluindo até hoje como está, né? Que é uma escola muito bonita, né? Grande, né? Onde tem em torno de 1.200 alunos. Certo. Como é que era o trabalho das religiosas? Você recorda quem passou nessa fase? Quais foram as religiosas que passaram, assim? Como diretor, eu tive, na época que eu estudava, a irmã Geraldina Hover, a minha irmã Olga Ferreira. Quem foi a minha... quem me alfabetizou foi a irmã Bertolina Franzner, né? Então, assim, eu nunca me esqueço dela, que esses dias, no dia do professor, lembrei dela. E ela estava aqui em Jaraguá, fui levar uma lembrancinha a ela, né? Então, eu lembro com muito carinho dessas irmãs. Então, assim como elas eram diretoras e ministravam aulas, também elas atendiam os jovens e crianças na catequese. Então, não havia, assim, como hoje tem os leigos, né? Comprometidos, né? Então, eram sempre as irmãs que assumiram essa parte de catequese. Certo. E como é que era a vivência da prática do ecumenismo, visto que a Barra tem a presença das duas igrejas, né? E a escola era pública e tinha a presença das freiras, mas a gente sabe que o presidente de APP era um luterano. Certo. Então, como é que era essa convivência harmônica a nível de ecumenismo para a escola para todos? Ah, sim. Era uma convivência muito harmoniosa, né? Inclusive, eu lembro, assim, quando nós fazíamos entregas de certificado, ou tinha alguma inauguração, alguma festividade, né? Na escola, né? Ou mesmo na comunidade se convidava o pastor e vice-versa, né? Então, o pastor da comunidade evangélica luterana, né? Então, sempre houve, assim, uma relação muito próxima. Certo. E como é que foi esse trabalho depois de você se tornar a diretora da escola? Como é que foi você, bem jovem, né? E ter a responsabilidade de dinamizar o trabalho da escola pública que passava por um processo de transformação? Ah, sim. É, no começo, assim, foi... Nós tínhamos que conscientizar a comunidade, né? De aceitar que um leigo desse a continuidade do trabalho. Mas foi bem tranquilo, porque, assim, eu era da comunidade, né? E fazia parte da comunidade. Então, na realidade, eu morei 31 anos na Barra, né? Então, eu fui eleita, eu tinha 26 anos na época, né? Então, deu pra gente fazer um bom trabalho, porque no início eu comecei como diretora adjunta. Então, eles já começaram a se familiarizar com a minha pessoa. E eu era professora da escola, então a professora da escola tornou-se diretora adjunta, né? E, em seguida, eu assumi e foi, assim, bem tranquilo, né? Que daí, a minha diretora adjunta daí ficou a professora Alvina Bossa, né? Que também trabalhava com ensino religioso na escola. Então, assim, foi bem tranquilo, assim, essa sucessão, né, no caso. Certo. E como é que era o papel do governo do Estado, né? Visto de que os anos 80 foram marcados por instabilidade econômica no Brasil, né? E as escolas públicas, elas tinham dificuldade da questão da qualidade do ensino, né? Porque o Estado deixava a desejar com a ausência da própria estrutura de prédios e também, ao mesmo tempo, que se formou as grandes greves, né? Exatamente, se formou-se o sindicato e assim por diante. Então, como é que foi esse momento, essa década para você, o seu diagnóstico? Nessa época, assim, a gente tinha, assim, dificuldade de professores habilitados, né? E também o vencimento não era adequado, né? E nós buscávamos ferramentas na própria comunidade. Então, hoje, eu fico feliz que eu vejo professores que começaram. Tem uma professora que ela era dona de casa, mãe de aluno. E ela gostava muito de ciências, muito nessa parte de ciências biológicas. E nós a convidamos para trabalhar conosco. E ela foi seguindo adiante, fez faculdade de matemática, de química. E hoje ela é uma professora universitária. Então, a gente fica muito feliz, sabe? Que conseguiu, assim, a gente conseguia pessoas da comunidade para dar aula. E a escola era tão boa que eles gostavam de ficar na escola. E dificilmente nós tínhamos falta de professor. Apesar de todas as dificuldades. E a comunidade também ajudava muito na parte financeira, né? Então, se a gente fizesse alguma arrecadação, né? Uma contribuição espontânea, a comunidade colaborava. Colaborava, porque não vinha recursos como vem hoje. Hoje as escolas recebem muitos recursos. Mas, na época, não se recebia. E a gente lutava em busca das empresas locais. Tivemos muita colaboração das empresas locais também, né? E, principalmente, da Malphira, que colaborou muito com livros para a biblioteca. Então, essa colaboração, né? E também nós tínhamos o noviciado próximo, né? E os novícios também trabalhavam conosco. Os novícios vinham e davam aula. Eles davam de educação moral e cívica, o SPB, educação religiosa. Então, eles colaboravam muito com a gente também. Na época, eles podiam se sair, né? Para se deslocar para trabalhar nas escolas. Os valores que a Duarte Magalhães trabalhou nessa época que foi diretora. Você tinha uma comunidade com dois grupos étnicos marcantes. Os alemães e os italianos. Como é que vocês direcionavam o foco do currículo escolar para essa realidade? É, nós não tínhamos muito, né? Vinha o currículo pronto, né? E a gente repassava, né? Mas, lógico, sempre ressaltando as peculiaridades. Então, eu sempre comento que a escola era assim. No período matutino, estudavam os alunos da própria Barra e os vindos de Jaraguá Esquerdo. À tarde, vinham os alunos do Rio da Luz, do Garibaldi e do Rio Serro. E daí, eles tinham aquela peculiaridade deles, né? Com aquela pronúncia. Muitos ainda vinham com bastante sotaque alemão. Até com dificuldade de falar. Mas, a gente sempre respeitou. Então, vocês veem há quanto tempo a gente vem respeitando essas diferenças. Que hoje está se ressaltando bastante nas escolas, né? Para nós aprendermos a trabalhar com as diferenças. Com a diversidade, no caso. Então, naquela época, a gente já trabalhava, né? Então, nós fazíamos atividades típicas, né? E isso foi se acrescentando na comunidade que vocês veem hoje. Que agora, cada comunidade. Rucerro, Rio da Luz e Garibaldi tem as suas próprias escolas, né? E o próprio Jaraguá Esquerdo. Então, a gente viu que evoluiu muito nesse sentido, né? Certo. Uma curiosidade. A sua escola, que a gente conhece, desde a década de 50, ela convive com uma realidade. Ela é uma escola centenária, uma das mais antigas, também de Jaraguá do Sul. É o cemitério. Como é que foi conviver com essa realidade, desde que você chegou ali? Como aluna e como diretora. Ah, o cemitério próximo, né? Isso. É, mas foi bem tranquilo, assim. Porque nunca tivemos, assim, dificuldades nesse cemitério. Só que alguns alunos, quando queriam faltar as aulas, né? Conseguiam se esconder ali atrás do cemitério. Mas foi bem tranquilo. Nunca teve problemas, assim, maiores. De problema. Certo. O rio Jaraguá, né? A convivência da escola com ele, né? Qual era o desafio? O que vocês exploravam? Essa realidade nos fundos da escola. Ah, é. O rio ficava no fundo da escola, né? Inclusive, assim, tinha uma... Era bem arborizado, assim. Então, a gente aproveitava esses momentos para mostrar para os alunos, né? Tão próximo à realidade, né? Que nós tínhamos ali da ecologia, né? Enfim, da preservação. Naquela época que já a gente buscava isso. Certo, né? A escola tem mais de 110 anos, né? Agora, em 6 de setembro deste ano, ela vai completar um novo aniversário. E qual é a sua mensagem para esse educandário que tem os dois cursos, de ensino fundamental e o ensino médio? Qual é a sua mensagem como ex-educadora da Duarte Magalhães? A mensagem que eu deixo é que sempre procure, né? Preservar, né? Preservar essa instituição, né? Que sempre foi tão importante para a Barra do Russeiro, né? É um educandário, assim, onde nós temos inúmeros alunos, né? Em torno de também 1.200 alunos, como eu já falei antes, né? E procurar, assim, o respeito, cultivar, né? O respeito, a valorização do ser humano, né? Então, não só os alunos, mas também entre os professores, entre os funcionários, enfim, todas as pessoas que ali trabalham, né? Então, que valorizem toda essa história, né? Que dêem continuidade. Porque é pena que, às vezes, nós percebemos que algumas comunidades se esquecem de dar valor à história e tudo se morre, né? Então, nós temos que dar valor ao que nós temos e essa instituição, assim, e mesmo a comunidade precisa valorizar esta escola, os pais, né? Colaborar, então, agora com conselhos escolares, gremios estudantis que a gente tem nas escolas, associação de pais e professores. Então, todos colaborando, eu tenho certeza que a escola vai conseguir atingir todos os objetivos a que se propôs. Tá certo? Então, Eliane, muito obrigado.